Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Marcos Tomazzoni. Na última quinta-feira, a Igreja Católica celebrou o Corpus Christi e o podcast de hoje apresenta uma história real e surpreendente. Cães policiais detectaram vida em um sacrário nos Estados Unidos. Antes de entrar no assunto, gostaria de deixar alguns convites para você me seguir em minhas redes sociais. Os links estão na descrição do podcast. Se você está ouvindo o podcast pelo YouTube ou pelo Club Hub, peço que você dê um joinha nesse vídeo e se inscreva no canal. Compartilhe esse podcast com um amigo e permita que ele também conheça essa história. Para você conhecer um pouco mais sobre os livros que publiquei, Fátima 1917 e O Caminho para a Felicidade, com reflexões bíblicas sobre a felicidade, que irão ajudar você no dia a dia. Os livros estão à venda no Clube de Autores e os links estão na descrição do podcast. Agora quero partilhar com você uma história impactante de Cristo na Eucaristia, narrada pelo padre Arthur Burden. Na noite do último dia de sua visita aos Estados Unidos, em outubro de 1995, São João Paulo II estava programado para saudar os seminaristas, no Seminário St. Mary de Beltingham. Foi um dia muito cheio que começou com uma missa em Orleon Park, um desfile pelas ruas do centro da cidade, uma visita à Basílica da Assunção, primeira catedral do país, um almoço em um refeitório local dirigido por católicos, instituições de caridade, um momento de oração na catedral de Mary Warren, e finalmente, uma breve parada no Seminário de St. Mary. O cronograma estava apertado, então o plano era simplesmente cumprimentar os seminaristas, enquanto eles estavam no lado de fora, na escada. Mas o Papa abriu o caminho e entrou no prédio. Seu plano era primeiro fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento. Quando soube do seu desejo, a segurança entrou em ação. Eles varreram o prédio, prestando muita atenção à capela, onde o Papa iria rezar. Para isso, cães altamente treinados foram usados para detectar qualquer pessoa que pudesse estar presente no local. Os animais são treinados para localizar sobreviventes em prédios desabados após terremotos e outros desastres. Esses cães, altamente inteligentes e ansiosos, passaram rapidamente pelos corredores, escritórios e salas de aula. Em seguida, foram para a capela. Eles subiram e desceram o corredor, passaram pelos bancos e finalmente entraram na capela lateral, onde o Santíssimo Sacramento estava reservado. Ao chegarem ao tabernáculo, os cachorros farejaram, gemeram, sinalizaram e se recusaram a sair, com a atenção fixada no sacrário, até serem chamados por seus cuidadores. Eles estavam convencidos que haviam descoberto alguém ali. Essa linda história nos mostra que os cães detectaram vida no sacrário. E nós, detectamos vida, salvação, cura e libertação quando comungamos? Temos consciência e proclamamos como São Tomé, meu Senhor e meu Deus, que esse podcast possa te ajudar a rezar cada vez mais e melhor e ter consciência. Na Eucaristia está Jesus, pleno, corpo, sangue, alma e divindade, pronto para nos acolher, não importa por onde andamos ou não andamos. O amor de Deus nos acolhe. Grande abraço e até o próximo podcast, se Deus quiser.